Olha a espionagem, Hulk tá chorando Ah, Hulk tá triste, Hulk tá triste demais, moça Hulk morreu de tristeza, Hulk família de Hulk não queria Hulk Todo mundo correu do Hulk Será que todo mundo... Hulk viu o Homem-Aranha Ai calma, Grandalhão Eu acho que é por isso que todo mundo te odeia Você é muito bravo Hulk, 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 o que o Homem-Aranha quer com o Hulk? O que o Homem-Aranha está espionando o Hulk? Ah, eu estou espionando os vales da cidade E você parece um Grandalhão muito chato Volta aqui, Aranha Ai meu Deus, vai acontecer agora uma mega perseguição E o Homem-Aranha vai dirigir com as suas mãos cruzadas Será que isso vai dar certo? Volta aqui, Aranha Ai, não, 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 não Perseguição, cuidado, Hulk Sai do meu pé Volta aqui, Aranha Olha só esse percurso Eu vou passar por aqui Eu vou passar por aqui Se ferrou, Aranha Passei por um buraquinho Eu quero ver agora Ele está vindo no Mega Assalto socorro, meu Deus do céu, ele não pode me encontrar e nem me parar. Volta aqui, aranha. Sai, 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 sai. Ah, ah. Ai, bati meu caminho. Deixa eu descer, deixa eu descer, deixa eu descer. O Homem Aranha conseguiu dirigir com os braços cruzados mesmo. Pegou um blazer aqua. Ai meu Deus do céu, o Hulk vai pegar o Homem Aranha. Vou te pegar, aranha. Vai comer a poeira. Ai, 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 pronto. Nunca. Ah, eu não consegui passar pela rampa. O Homem Aranha é muito ruim de roda. O Homem Aranha vai pegar o tesouro que está bem ali na frente. Vai Homem Aranha, vai Homem Aranha, vai Homem Aranha. Ah. Ele errou a merda do tesouro. Agora como ele vai fugir se ele capotou os helicópteros pra segurar? Volta aqui Homem Aranha. Vamos destruir Homem Aranha. Não. O Homem Aranha quer pegar o Homem Aranha, mas o Homem Aranha. Uou. Vai pegar aquele helicóptero hidrelétrico. Um hidrocóptero. Volta, Aranha. Olha só. Agora vai rolar uma mega perseguição. Eu não estou entendendo uma coisa. Por que que o Hulk está perseguindo o Homem Aranha? Cadê ele? Ah, meu Deus. Olha ele lá atrás. Corre. Oh, meu Deus do céu. O Homem Aranha está metendo uma van. O helicóptero está quase caindo. Galera, eu não estou entendendo nada dessa perseguição. E o Homem Aranha está sendo locado pelo Hulk. Mas quem é locado? E aí ele vai explodir. Uou. Quase que o Homem Aranha... Opa, quase que o que acerta o Homem Aranha. O helicóptero é demais. Eu acho que o Homem Aranha... Cadê o Hulk? É, o Homem Aranha conseguiu dar fuga. E agora ele vai aproveitar a sua estadia na praia. Toma aqui do estadia, Aranha. Olha o Hulk lá embaixo. Vamos ver se ele acertou. É isso. O Homem Aranha que está caindo, galera. Ele vai cair e vai passar muito mal. Esse daqui também vai conseguir ficar até ele. Vamos ver. Aqui, prontinho. Ai, Hulk, não. Pronto. Tá preso, otário. Por que que você está me prendendo, Grandalhão? Você acha que eu sou do mal? Você está espionando Hulk. Hulk não gostar de espionagem. Se bem que o Homem Aranha estava espionando Hulk, mas eu acho que isso não é motivo para prendê-lo. Mas o Homem Aranha tem muita técnica nas mãos. Você nunca vai soltar meu cadeado Hulkizado. Hulkizado. O que é aquilo lá atrás? Aquele prédio em construção, hein, Grandalhão? Um prédio para Hulk destruir? Ah, legal. Adore. Aranha! Vamo aqui, 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 Aranha! Eu vou te pegar, Aranha! Ele está vindo logo atrás de mim! Ai, meu Deus do céu, vou despistá-lo! Nunca! Ai, ai, ele atira! Socorro! Vamo aqui, Aranha! 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 Essa pesquisa que chuta sensacional! Não, Hulk! O que eu te faço? Eu quero ser seu amigo! Aranha! 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 Ai, meu Deus do céu! O Hulk caiu! O Hulk caiu! Toma! Não, 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 Hulk! Aranha! Grandalhão! Grandalhão! Você não vale dois hambúrgueres! Toma aqui, Aranha! Furou o meu pneu! Furou o meu pneu! Não é possível! Vai, vai, vai! Vou fugir, vou fugir! Vou fugir de você, Grandalhão! Uou! Ai, ai, ai! O Hulk não sabe nadar! Você que se exploda! Não, 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 não! Sai do meu barco! Tô aqui, minha aranha! E o seu barco vai pro Berenhão! Vou explodir ele! Não, 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 não! Grandalhão, dá bom, dá bom, dá bom, dá bom! Hulk! Agora nós estamos à deriva! O Hulk não sabe nadar! Eu vou ter que ajudar ele! Cadê ele? Hulk! Aqui, aqui! Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, Grandão! Volta aqui, volta aqui, volta aqui! Segura nas minhas costas! Segura nas minhas costas! Obrigado, Aranha! De nada, Hulk! Olha! Vamos ali no pier pra gente conversar, porque eu quero te ajudar agora, Grandão! Tá! Hulk dá salto subaquático! Olha só! Subiu! Uou! Pronto, Grandão! Eu posso te ajudar, porque eu vi que você tava muito triste! Hulk estava triste! Sim! Hulk estava triste, porque Hulk está sem família! Família de Hulk abandonar! Tá! Eu já sei o que podemos fazer! Só que a gente vai ter que dar uma ludifriada nela! Ludmilla? Hum! Hum! Não! Que a gente vai ter que... É... Convencer a minha mulher pra que você vai ser o nosso... Filho! Filho? Não! Hulk não vai ser filho! Hulk ser pai de família! Você vai ser o tio da minha família, então! Ótimo! Hulk adora tio! Olha Hulk, estamos chegando na minha casa! Só que nós já temos eu na família... Ah! Ah não, Hulk! Você é um filho um pouco quanto bagunceiro! Vai explodir! Hulk não gostar de carro de safari! Pula, 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 pula! Meu Deus do céu! A Mulher Aranha não vai gostar nada disso! Olha, deixa eu te explicar! Hã? Tá quieto! Ficou emburrado, é criança? Eu tô esperando você me explicar, ué! Ah! Vai ter o Homem Aranha, a Mulher Aranha, o Bebê Aranha e a Bebê Guena! Eu não sei se tem mais espaço pra essa casa pra você! Claro que tem! Hulk dormir em qualquer lugar, Aranha! Por favor, papai! Hã? Ele já... Adquiriu o negócio de ser o filho do Homem Aranha... O Bebê Aranha tá... Oh, meu irmãozinho! Shhh! Shhh! Quieto, Hulk! Vamos tentar conversar! Oh! Oi, meu amor! Tudo bem? Haha! Não, não, não! Você é filho dela! Oi, Mulher Aranha! Olha aqui, meu amor! Eu trouxe mais um integrante pra nossa família! Você aceita esse grandão? Pode me adotar, por favor, tia! Ai, meu Deus! Tia, fala mais isso! Ai, deixa eu pensar! Eu tô fazendo uma, duas, três, quatro, cinco panquecas! Hã? Eu acho que está perfeito! Bem-vindo à família Aranha, Hulk! É! É! Olha, filho, agora você não faça bagunça e não faça nada de errado na sua casa! Pode ir pra sala! É! Obrigado! Agora eu tenho casa! Não! Olha o que o grandão fez! Essa não foi uma boa ideia! Vai! Isso! Fult. Dê, desde aí! Peraí!